Foi condenado ontem a 24 anos de prisão em regime fechado Marcelo da Silva Cândido, de 43 anos Ele é acusado de ter matado a tiros a ex-companheira Professora Sandra Andréa de Moraes, de 38 anos O crime foi em fevereiro do ano passado na cidade de Careaçu, no sul de Minas Sandra chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital Sérgio foi preso e confessou o crime Ele está detido no presídio de Pouso Alegre A decisão da justiça ainda cabe recurso Aquele negócio, justiça tem que ser feita e é assim que tem que funcionar Temos que acabar com esses crimes, o respeito ao ser humano Independente de ser mulher, independente de ser homem Independente de etnia, raça, cor Eu vou dizer uma coisa para vocês A partir do momento que o ser humano começar a respeitar o próximo Acaba no mundo Acaba no mundo com a homofobia Acaba no mundo com preconceito Acaba no mundo com o racismo Acaba com tudo O respeito ao ser humano, ao próximo Sempre somos todos iguais perante Deus